A temporada de verão começou com muitos imprevistos. Meu, dá uma coisa ruim assim, é um fenômeno da natureza, né? Não tem o que fazer. No momento em que as plantações mais precisavam de cuidados, João acabou ficando doente. E Daya teve que assumir algumas tarefas extras. Por que a gente, dessa vez eu e tu, vamos lá fazer isso hoje? Porque o papo está ruim. Com Daya ainda se recuperando da picada e João da inflamação, o mato e as ervas daninhas são o que mais consomem o tempo da família. Não há tempo para descanso. O sítio está só no começo e o trabalho com a enxada passa a ser a tarefa diária da família. Bom dia, meus queridos. Estamos começando mais um dia. Eu estou enchendo aqui a água, um copo d'água para ir tomar água. Botamos uma bombona dessa daqui, a gente enche essa bombona aqui com água fresca. Porque como a mangueira fica no sol, ela esquenta a mangueira, né? Aí essa bombona aqui, ela sempre tem água fresca. Daí a gente não precisa ficar pegando a água sempre da torneira, porque durante o dia estava complicado. Porque sempre que a gente queria tomar água, acabava que estava água quente. Porque a mangueira esquenta bem, né? A mangueira é preta e ela fica exposta ali. A gente ainda não tem uma caixa d'água lá, com todo o sistema de mangueiras enterrada e tal. Então é assim por enquanto. Daí a gente usou a bombona e a gente sempre tem água fresquinha. Então é isso, gente. Estamos começando o dia, já tomamos o café da manhã, a bicharada já está alimentada. Bom dia, Daiane. Bom dia, gente. Hoje eu começo a gravar para vocês também. Já treinei hoje também. Ah, é? Ah, eu não treinei hoje. O que eu ia falar? Ah, é o seguinte. Ontem a gente foi na agropecuária lá. Aí eu peguei o remédio para os cachorros, remédio de pulga. Comprei o veneno para a gente pulverizar. E hoje choveu essa noite, então fora está bem úmido e molhado, né? Então isso é bom, porque daí eu posso passar o veneno e aí a gente evita de dar pulga. Porque esse tipo de chão aqui, que é um chão arenoso, né? Isso aqui é ótimo para pulga. Então como os cachorros foram no vizinho e tal, eu sei que ontem tirei quatro pulgas do alfa. Eu vou dar um remédio para eles pulverizar tudo, porque eles acabam indo nos vizinhos com os outros cachorros e acabam trazendo pulga. Então é bom a gente manter isso no fio do bigode, porque senão a hora que começa a proliferar, aí não dá mais para voltar ou demora muito mais. Bora com a gente hoje fazer isso. Ah, eu quero ver se daí eu já pego na roçada também, depois que eu tenho que terminar de roçar lá para as cabras. A gente dá uma olhada no pasto e a gente vai falar sobre as cabras, né? Porque eu falei no vídeo de ontem e ontem a gente não conseguiu bater esse papo. Eu quero ver se a gente consegue fazer isso hoje, tá bom? Então bora trabalhar. Ó, esse aqui é o senhor Raul, né senhor Raul? Hum, olha só. Esse remédio que eu peguei nele aqui é três gotas por quilo na nuquinha. O Raul tem cinco quilos, o Raul nem tem cinco quilos, tem quatro. Então, quatro vezes três, doze gotinhas. Vamos botar aqui, né Raul? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doce. Pronto, Raul, pode ir. No Alfa eu também vou botar esse daqui, mas no Elvis eu não consigo, não vou botar. Eu vou ter que botar um outro ali, um comprimidinho que eu comprei para o Elvis, porque o Elvis, se eu chegar com esse aqui perto dele, ele fica super brabo, ele não deixa passar nada, pingar nada nele. Ele é muito, muito escamado. Ó, comprimidinho dentro do salão é mim, daí nós enganamos. Primeiro a gente joga um assim só para se interessar, né? Ó, o Raul já tomou na nuca. Ó, uma Elvis. Isso. Agora é o grandão, Elvis, ó. Agora é o grandão, Elvis. Engole tudo, Elvis. Cadê o comprimido? Comeu? Hã? Engoliu, engoliu tudo. Ei, viva! Olha o Alfa. O Alfa vai ganhar uma coleira nova, olha só que chique, ó. R$25,00 essa coleira, meu Deus, que cara. Era a única que tinha lá do tamanho dele. Podado. É, é podado que você faz? Não, é tosado. Tosado. Vamos tosar o Alfa, vamos botar aqui nele. Se não, o Alfa vai atrás do carro sempre. Assim, mas a gente deixa ele na coleira aqui. Aquela coleira que ele tava, tava muito feio. Aí ele merece uma coleira nova, né, Alfa? Vamos botar esse aqui agora, ó. Na noquinha, esse aqui. Vai lá. Ó, gente. Joguei uma água aqui por tudo, ó. Tudo molhado agora. Primeiro eu vou por partes. Eu molhei aqui, molhei aqui e tudo, ó. Aí agora eu vou jogar um veneno aqui pra poder pulverizar já, né? Pra matar se tiver qualquer coisinha, qualquer iniciozinho de possivelmente ter pulpo, alguma coisa, e aí já vamos, nós vamos eliminar. Que imagina só, esse areião aí, tu tá louco? Imagina. Tchau. 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 E aí, gente. Passei veneno em tudo, já estamos agora sanitizados contra pulgas, carrapatos e acho que até aranhazinha mata isso ali. Aí eu peguei, fui no meu vizinho ali, que os cachorros eles ficam indo lá, que eles gostam deles, eles ficam lá, sempre dão ração, eles estão por lá também, fui lá, já passei lá. Justamente pra isso, né? A gente, quando fala dessa questão da comunidade, que a gente acredita muito que onde a gente tá inserido, a gente pode acabar sendo a chave, né? Pra gente alcançar o que a gente quer, é isso, né? A gente, por exemplo, eu tava com o equipamento ali, fui lá, já pulverizei lá em volta da casa deles também, pra manter isso, sabe? Então, assim, não adianta, às vezes, ah, eu só vou cuidar do meu quintal, quando, às vezes, do seu lado tem alguém que pode estar precisando de alguma coisa. Então, você pode dar essa mão, todo mundo vai se ajudando e tal, e, assim, a comunidade vai trabalhando junto, sabe? Inclusive, eu falei esses dias do radinho de comunicação, né? Eu nem levei pra eles, eu esqueci. Eu preciso levar lá. Então, é essas coisas, sabe? Ajuda com o seu conhecimento, a sua sabedoria, os seus recursos, e aí, assim, as coisas vão... Todo mundo vai se ajudando, entendeu? Eu acho que esse é o principal lance da comunidade. Você não precisa morar numa ecovila pra nada assim. Você pode fazer as coisas pensando que a sua comunidade, a sua vizinha, você pode ficar bem. Bom dia, gente! Deixa eu virar aqui, bom dia! Como é que vocês estão? Como o João já mostrou ali, a gente acordou cedo, eu já treinei, já fiz um monte de coisa, mas, assim, eu quase não filmei pra vocês, porque o que eu tinha programado hoje era pra lavar. Olha que fica a pia embaixo, o chão, sabe? Só que como ele passou o veneno, é melhor eu não lavar já, senão vai sair tudo e esperar uns dois dias e lavar. E eu ia lavar também por fora do Steve, porque fica muita poeira, como é chão batido, a gente tem que ficar varrendo, então vai muita poeira ali. Só que se eu limpar hoje também, daí vai sair tudo. Então, eu anulei aquilo ali e decidi limpar... Eu decidi fazer o que eu ia fazer ontem, que é tirar todo o lençol, todas as roupas de cama ali de dentro do quarto, né, que eu lavo toda semana, pra lavar, já que saiu um sol. Então, eu já tirei, já lavei, já lavei roupa também, já estendi antes disso, agora tá lavando as roupas de cama. E aí, eu já fui picando um feijão aqui, fazendo as coisas. Deixa eu mostrar pra vocês como que eu fiz, tá? Eu fritei a cebola, fritei bacon, fritei salame, daí eu coloquei alho picadinho, também fritinho, coloquei páprica doce, coloquei alçafrão, coloquei alho em pó e cominho. Gente, pensa um negócio bom. Daí, depois eu coloco o feijão, que ficou de molho, né? Coloquei o feijão nessa friturinha, com banho, sempre com banho, tá, gente? A gente não usa óleo de soja. E aí, eu coloquei a água e coloquei pra ferver. Daí, agora, que já passou uns 20 minutos fervendo, aí eu vou colocar essa abobrinha, né, gente? Aquela molinha. Vou colocar aqui pra cozinhar, mais uns 5 minutinhos, e aí a gente vai servir. Daí a gente vai comer com ovo frito, os ovinhos caipiras ali. E é esse o nosso almoço. Vocês sempre perguntam, Ah, vocês não comem arroz e feijão. Gente, a gente não evita esses carboidratos brancos, né? Que é o quê? Macarrão, arroz, tudo que é farinha, que tem farinha, seja, tipo, até arroz, macarrão de arroz, essas coisas, nada a gente come, sabe? A gente come batata doce e aipim, né, que são carboidratos de fundamento, mas bem poucos, a gente sente necessidade. Mas, uma vez por semana, eu faço feijão que o Antônio gosta muito e o Gabriel também gostaram muito. Então, a gente só faz o feijãozinho com ovo e, gente, já é uma delícia, já é bem gostoso. E, gente, agora eu fiquei pensando, né, até o João me lembrou. Vocês devem estar pensando, Meu, mas por que vocês não comem isso, né? Que eu sei que a maioria das pessoas comem arroz e tudo, né? É que assim, gente, quem lembra, lá no começo, quando o Gabriel nasceu, o João fez uns exames e viu que o triglicerídeos dele estava alterado, então isso sobrecarrega o pâncreas. E pra quem não sabe, carboidrato sem fundamento, que é com farinha de trigo, né, ou até mesmo arroz, ele vira açúcar no nosso organismo e ele sobrecarrega o nosso pâncreas. Isso a gente pode evitar, né, e assim, ó, uma coisa que vocês devem dizer, Meu, vocês trabalham no pesado, isso não sustenta. Gente, é o contrário, tá? Eu me lembro na época que eu amamentava o Antônio e eu sentia fome o tempo inteiro e eu comia muito carboidrato mesmo, sabe? Tudo que eu via era... Sempre tinha um pastelzinho, uma rosquinha, uma bolachinha, uma coisa assim, e eu sentia fome o dia inteiro e o Antônio mamava muito. Já o Gabriel, agora que a gente come menos carboidrato, né, não é que a gente não come carboidrato, a gente come carboidrato, mas de fundamento, até mesmo nos legumes tem carboidrato, tá? Que muita gente não sabe. A gente come e assim, ó, o Gabriel mama bem menos, dá pra ver que ele fica bem mais satisfeito, a gente sente menos fome, sente mais disposição, parece que até a nossa mente muda, né? Então... Sem falar o açúcar, sem falar o açúcar, né, gente, que a gente não consome, não tem açúcar em casa, assim, pra nada, né? A gente nem suco evita tomar, às vezes, ah, é um final de semana, vamos pegar um suquinho pro Antônio, que nem vocês viram a gente fazendo suquinho de abacaxi com hortelã, né, amor? São exceções, assim, sabe? Mas a gente, se é pra comer a fruta, é a fruta de sobremesa, porque é a sobremesa perfeita que Deus fez pra nós. Então, ah, quer comer um doce? É uma fruta depois da sobremesa, sabe? Mas normalmente a gente não come fruta pra matar fome no meio da tarde. Ah, se tem fome é um ovo cozido, é um torresmo, é algo assim mesmo. Só pra deixar claro pra vocês, que eu imagino que vocês ficam com muita dúvida, né? Só pra falar da nossa experiência, a gente não tá dizendo que vocês têm que fazer isso, tá, gente? A gente tá falando da nossa experiência e quanto isso é bom pra nossa família, sabe? Até, tipo, ó, isso aqui, gente, é espinha do final do ano, que a gente comeu bastante coisa lá, desde panetone, a gente pediu pizza lá no pai e na mãe. Então, olha só, eu tô cheia de espinha, senão minha pele sempre lisinha, sabe? Eu senti muita diferença em muitas coisas, no meu corpo, eu tô desinchada, sabe? Porque às vezes a gente acha que a gente tá gordo, mas é só retenção de líquido, sabe? Então, a gente tá falando da gente, não entendam como um julgamento, tá? Coisas boas a gente tem que falar, né? Não posso filmar o João aqui, gente, ele está de cueca, que tá calor aqui dentro. O Gabi já tá na cadeirinha dele pra comer. E olha só, gente, os ovinhos aqui, eu fritei três pra mim, três pro João e um pro Antônio, que ele, quando tem feijão, ele só quer comer feijão, não quer comer ovo. Sempre fritinho na banha, tá, gente? A gente não usa óleo de soja, a gente usa banha, manteiga, bem pouco, assim, quando vai fazer os legumes e coisa assim, e o azeite de oliva, normalmente esses que estão na promoção, no mercado, pra temperar a salada. É isso que a gente usa aqui na cozinha. Então, vamos comer? Ó, gente, prontinho, assim, com a abobrinha, tá vendo? E daí o João gosta dele bem com caldo grosso, né, amor? Eu dou até uma esmagada, assim, nos grãos, sabe? É. Na vida? Aquele negócio de água com barro, não é com medo. Ah, vida, eu não coloquei sal por causa do Gabi, tá? Daí agora tu coloca sal, daí depois que ele comer. Vamos usar o rinho. Ó, o Antônio pediu pra gente mostrar pra vocês o tamanho do robô que ele fez de Lego. Olha aqui. É que aqui eu juntei uma peça do Lego que eu ganhei de Natal, e aí eu botei o robô em cima, e eu tô arrumando aqui a frente dele com a salinha. Olha que legal, galera. E eu até... Você não vai aposentar, mas eu até botei uma caixinha aqui que eu guardo a ferramenta. Ai, que lindo. E eu vou botar até uma alavanca aqui. Vamos comer, Gabi? Vamos, feijão. Ele não gosta de mamar, ele gosta de comer, né? Gosta. O Gabriel mama bem pouco e come um monte, né? Quer comer, Gabi? Ah, gente, o Gabriel, ele mama só leite materno, né, vida? E ele começou a comer agora com seis meizinhos, tá? Agora não, né? Ele já fez oito meses. Ele já fez oito, né? Mas é de comer, de fato, que no começo eles mais experimentam. Pai, pode me servir? Tu quer se servir? Sim, porque eu tô com fome. Deixa que eu te sirva. Lá tá um pouco alto e o feijão é quente, né? E também o meu fogo manda com o meu quadro. A gente sabe que tu é capaz, filho, mas como ali tem as mesas, ali a gente sabe que é perigoso. É. Meu Deus. Ele tá levando esperando, velho. Vamos ver? Eu comecei mais uma coisa, depois eu vou ficar sendo comendo. Eu nunca fiz esse feijão aqui. Ah, botou uma alavanca? Sim, eu faço assim, aí sai uma fumacinha aqui, aí o robô, quando você esconde, sai uma fumacinha aqui, ó. E uns atinhos, é... Ah, tá. E aí faz um montinho. Ele quer comer, mas ele quer olhar pra câmera. Já tá gemendo, ó. E agora eu vou fazer mais uma desfixão. Tem que pegar, né? Você vai botar o babadãozinho nele, é porque tu vai trocar roupa depois, né? É, eu vou, aham. Eu quero dar um banho nele, tá quente hoje. Ah, deu o bocão, seu preguiçoso. Hummm. Ele comeu muito. Ele quer falar. E o Mano, deixa eu ver o teu. Terminou aí? Quase. Deixa eu ver. O Mano tá. O Antônio sempre comeu bem, né, pai? Eu sabia que o Marcos, uma vez, no desenho do barco, eu sabia que ele escondeu a sobremesa aqui embaixo do pato. Sério? É uma bolachinha preta. Ele comeu tudo, João? Olha aqui. E ele quer mais? Uhum. E agora, briga pra esfriar. Gente, eu tava falando com o João ali antes, né, que eu não tava me dedicando, assim, 100% à introdução alimentar do Antônio, do Gabriel, que nem foi com o Antônio. E o que eu faço, assim, é sempre tentar manter, tipo, uma rotininha, assim, mesmo que não tenha horário pra ele dormir, é conforme, tipo, eu nunca olho que horas que ele tem que dormir, mas quanto tempo que ele aguenta acordado. Então eu tento dar a frutinha na mesma hora, sempre de manhã, que é antes da segunda soneca dele, o almoço também, sabe? Manter isso porque o bebê, ele gosta de saber o que vai acontecer, sabe? Isso deixa eles mais tranquilos. Ó, ele tá pedindo mais, gente. O bebê quase não chora, dorme bem, sabe? Ele sabe o que vai acontecer e deixa ele mais tranquilo. A gente não é gostoso quando a gente sabe o que vai acontecer, quando a gente planeja o nosso dia, lógico, tem coisa que não vai sair como planejado. Mas a gente... A gente só tá olhando o Gabriel, né? Se sente mais tranquilo. Gente, é praticamente um prato e meio disso aqui, ó. Meu Deus, misericórdia. Voltamos. Ô, filhão, fica aí que o pai vai lá pegar, mostrar pro pessoal lá as galinhetas. Gente do céu, que chuva. Chegou uma chuvarada na estrada, eu fui até a cidade pra levar no correio lá a câmera, finalmente consegui fazer o negócio. E aí é o seguinte, no caminho lá eu mandei a mensagem pra um cara que já fazia tempo que eu não mandava, que ele disse que tinha umas galinhas de Angola, o filho dele tinha. Conseguimos, conseguimos umas galinhas de Angola. Na verdade é duas fêmeas e um machinho. Só que eu vou fazer o seguinte, eu tenho que botar elas lá, mas eu vou ter que primeiro botar o pintário, eu vou ter que botar lá porque eu vou ter que deixá-las presas um tempo. Tô pensando onde é que eu vou fazer isso. Eu acho que eu vou botar lá onde tava, na verdade. E se eu botar lá onde tava, daí elas já se acostumam lá naquele canto, né? Porque lá é ruim que as galinhas elas tão dormindo em cima, eu não queria que elas dormissem mais em cima. Fazer o que? Eu vou ter que botar lá, vou lá pegar o pintário e levar lá. Primeiro eu vou botar uma bota aqui, eu fui pra praça de Renelo, pôs os pés respirar, porque esses últimos dias eu passei veneno, rocei e tal, tudo de bota. Eu vou botar a bota primeiro, daí depois eu boto as galinhas pra lá. Olha aqui, tá molhando. Esse aqui que nós vamos levar pra lá. Vamos entrar aqui. Vai sim. Nós conseguimos levar. Boa. Tô falando baixinho, que o Gabi tá... Daí botou ele pra dormir, daí a gente tenta falar baixinho, só até ele pegar no som. Aqui. Olha a bicharada aí toda. E aí, galera? Uau. Olha, um passarinho. Os pintinhos estavam querendo matar ele. Sai pra lá, seus pintinhos chatos. Ô, filho, olha o que o pai achou no chão aqui. É um passarinho? Segura ele aí, a gente já vai ver o que vamos fazer com ele. Os pintinhos estavam querendo matar ele. Ah, ele é daquela ali, ó. Parece, não sei se é uma correquinha. Ah, tava nesse ninho ali, filho, ó. É daquele que estamos vendo. Sim, vamos botar ele de volta no ninho? Ou a gente pode jogar ele. ele tava no chão e as... Os pintinhos estavam picando ele, eles iam matar ele. Tadinho. Gente, olha só, o passarinho, ele foi tentar botar ele lá, mas ele caiu, as galinhas pegaram ele bem no pescocinho e acabaram. Meu Deus, não tenta muito, porque, ó, porque sempre que, o Antônio pega um animalzinho, um passarinho, uma coisa que tá machucadinho, ele pega ele na mão, cura ele e o passarinho volta a voar, a viver. E hoje não deu, né, filho? Tadinho. Ele ficou muito chateado, Antônio. Ele tentou botar ele de volta lá e... não deu. Ele... E a galinha... Meu, o pintinho veio bem no... Vem no pescocinho dele, a gente tentou pegar assim, mas aí a galinha já tinha apertado. Ai, que dó. Mas enfim, porque se eu tirar aquelas... as coisas... as lá de trás do carro, né, filho? Porque senão elas vão... Nós não podemos perder as angulistas também, né? Vamos enterrar esse daí, né? Vamos enterrar ele. Ó, gente, vamos pegar as angulistas aqui, ó. Ai, zaga, galo, velho. As meninas, dessa vez, ó, saquinho furado. Opa, calma, 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 uma de cada vez, uma de cada vez. Vamos levar uma, vamos levar uma de cada vez e depois a gente vai buscar elas. Ó, dessa vez, saco completamente furado, cabecinha pra fora. Vou levar essa aqui e depois eu vou vir pegar outra. Vamos soltar elas lá pra elas se adaptarem. e depois a gente vai pegar outra. Oi, o que é isso? Café com queijo? Nossa, põe ele do ladinho então para tu tirar as outras. É, eu só vou lá tirar as outras. Gente, que berraceira que esses bichos fizeram agora quando a Débora chegou ali perto, ó. Ó, a Jimmy chegou lá, ó. A Jimmy chegou e eles começam a berrar. Hã? Ó? Meu pai amado. Olha lá, olha lá, ó. Ó, até ela se acostumar. Lá onde a gente pegou, ele falou aqui, chegou um lagarto, chegou um bicho, até quando vem o cachorro do vizinho, passa lá, elas faziam um escarcel. E é isso que a gente quer, a gente quer botar elas aqui, deixar elas soltas, para avisar quando tiver animal, pessoal, ant, lagarto, tudo que tem bicho que poder passar de noite aqui, elas vão fazer o barulho até se acostumar. Com as cabras elas vão fazer o barulho. Depois, só quando tiver bicho estranho mesmo. Mas ó, as duas olhando ali. Olha lá, olha lá. Gente, eles fazem muito barulho. Tá todo mundo olhando ali, olha as cabras olhando, as galinhas olhando. Tá todo mundo, todo mundo assim, tipo... Se o Gabriel não acordou também. Não, amor, como é que tu falou que elas estão tipo, como? Fala agora uma coisa. Ah, elas estão tipo assim, quem são essas aí, né? Quem são essas bonitas loucas? Não é? Quem são essas bonitas? Olha aqui, tá todo mundo olhando. Meu! Caraca, que barulheira. Meu Deus do céu. Tá ouvindo? Chegou o resultado da água. E aí? Que a gente fez no laboratório lá. E aí? Deu boa? E aí que... Ferro, manganês e... Olhando. É, tudo abaixo, tudo bom. Sério? Tudo menos do que o especificado e bem menos, assim. Tipo, uma coisa que podia ter 300, tem tipo 6, assim. O 300 seria o tolerável? É, até 300 é tolerável. É potável, aham. Daí, a única coisa é que o pH dela é bem baixo. E o que que isso é? Não faço nem ideia. Mas isso acho que... Eu dei uma pesquisada na internet. Diz que ela ser alcalina não interfere, assim, em nada. Não muda nada, na verdade. Meu, que top! Só de olhar a gente já imaginava, né? Mas é legal, gente. Ó, pra quem tem curiosidade, que já mora no sítio, gente, dá pra vocês fazerem. Levem no laboratório, né? Se informem lá como é que tu tem que levar a água. A nossa tinha que estar geladinha, né, amor? É, tinha que levar no isopor, né? Ela... Temperatura... Mas é bom vocês irem lá no laboratório da cidade, pedirem como é que é feita a coleta e tal, que é interessante pra vocês verem como é que é a água. É, a nossa toca aí, então. É boa. Eu só acho que a gente devia dar uma limpada lá, porque com certeza deve estar um entupidinho, alguma coisa. E a vazão é muito maior do que o pessoal tá falando aqui. É, eu acho que tem... Tem aquele lance de limpe... Tem aquele lance da limpeza do cachambu, né, que tem que fazer. Que tem que fazer, né? Só que o bom é que não é um... Não é uma água de represa, não é represadinha, né? É. Lá na montanha, nossa água era represada, porque não custa... Era difícil fazer. A probabilidade de você ter patógeno, alguma coisa assim... É, ali é o cachambu bem fechadinho, né? Mas enfim, pelo menos... Mas lá também é bem... Tinha aquela questão de ser bem no meio do mato, tá? Sim, é que não tinha nada pra cima, né? Imagina a montanha, né? Só o céu. Gente, olha só. A gente ganhou umas uvas também. Ajuda o pai abrir aqui, filho. Ganhamos várias uvas lá onde a gente foi no... Não, do Papa pegar as galinhas de Angola. É, né? E que dia mais comprido, né, galera? Tantas coisas acontecendo, novidades, negócio da água, passarinho morrendo, galinhas novas. Né, Gabi? Tanta coisa. Né, meu? Fazendo bichinho, filho. Olha aqui o Gabi fazendo bichinho. Faz bichinho. Faz bichinho pra galera. Olha só, galera. Viemos aqui na casa agora, queria mostrar pra vocês. Olha só a goteira aqui, ó. Escorrendo. Que na verdade de casa não tá coberta ainda, né? Mas olha só. E olha aqui, gente, ó. Aqui, ó. Ficou toda a entrada, né? Não sei se eu mostrei pra vocês. Ficou... Olha a quantidade de corrugado aqui que a gente fez. Vamos fazer uma caixa principal aqui. Então a gente botou tudo... Aqui é tudo de 3 quartos, tudo que é iluminação 3 quartos e tudo que é tomada eu botei de meia polegada. Ah, de meia polegada. De uma polegada. Quando, tipo, tu vai botar uma tomada e tu quer botar dois fios ou passar um fio de internet ou sei lá qualquer coisa, aí naquele ali a gente não tem nunca problema. A gente aprendeu com o Rocha aí que quanto mais grosso não interfere muito, o preço não é muito diferente e fica uma coisa bem... Beleza? Vem me filmar subindo a escada. Ah, é? Sobe aí então. Ele quer filmar que eu filme ele subindo a escada. Vai. Caraca, meu. Esse P.A. é muito ninja. Ih, tá direto no céu. Tá finca no céu. Ah, é? Então eu vou te subir com você pra nós ir lá em cima na laxa. Olha só, galera. Agora foi feito... Hoje eles fizeram aquela parte ali e fizeram essa parte aqui também, né? Que vai ficar queda aqui pra cá, que vai ser meia água. Ah, eles esqueceram da portinha. Mas ou eles abrem depois, será? É verdade. A portinha saiu aqui. Gente, olha só. Tá empoçando bastante aqui. Não foi deixado caída, né? Se tivesse feito uma caidinha aqui, aí daria pra ele escorrer a água pra fora, né? Só que como não tem caída, eu vou até... Tava falando com a Adai aqui, ó. Acho que eu vou impermeabilizar essa laje. Porque, ó, aqui tá pingando lá embaixo. Onde não empoçou, não pingou, né? Porque ela veio pra cá a água, né? Aí ela correu por cima da laje. Mas aqui ela empoçou. Provavelmente, se um dia destelhar e a gente não quer que entra água na casa, isso aqui vai ser um problema. Porque pode ser que um dia pode pegar um vento, uma coisa, voar uma telha. Até por isso que a gente tava fazendo com laje, né? Que é justamente pra não ter esse problema, né? De que se destelhar, entra água na casa. E agora com isso aqui, isso aqui até foi um sinal agora, eu vou passar aqui duas demãos de cimento elástico. Pra impermeabilizar essa área aqui. Vou ter que passar isso aí pros pedreiros pra gente fazer. Porque senão, realmente, não vai fazer muito sentido, né? Se destelhar aí a laje que era pra proteger da chuva, vai molhar dentro de casa. Daí não faz sentido nenhum. Não, gente. E agora a gente fica olhando, vindo o tempo inteiro aqui na casinha no final do dia. Pra ver. Parece que não é verdade. Que tá quase, né? Quase, quase, quase. As paredes já estão erguidas, sabe? E talvez essa semana o seu tempo ajudar. Quem sabe a gente já começa a ver a estrutura do telhado. Depois vem o reboco, as coisas. Nossa. Aconteceu tudo o que aconteceu no início da temporada. Que atrasou o início da obra. Mas agora veio assim. É tão bom. Eu não vejo a hora disso aqui tá limpinho da gente poder colocar uma grama aqui em volta. Ir na varanda tomar um café no final da tarde com as crianças. E curtir, né, gente? Trabalhar bastante. Mas também curtir, né? O João... Tu vai de novo lá, amor? Eu quero ver a água ali. Ah, tá. Tchau. 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 Parece o Big Brother, ele andando pra ficar com a câmera. O nosso câmera man. Tchau, tchau. Eu já tava até dizendo já que a mamãe chegou a câmera da mãe, acabou muito a câmera man. É, mas agora você tem duas câmeras pra ser o câmera man. A da mãe é sua, né? A da mãe é sua, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, olha quanto bicho. Galizé, carijó, franguinho de corte branco, embrapa. O que tem mais aqui? Cadê o periquito? Antônio. Olha o periquito lá com Antônio. Olha o periquitinho. Olha lá. Antônio está tentando pegar o periquito. Tem até o periquito dele lá. Pronto. Ah, eu estava falando. Galinha de Angola, cabra. Olha só, gente. A gente falou da água. Eu vou, para ficar um pouquinho mais claro para vocês entenderem. Quando a gente foi fazer a análise da água, a gente levou num saquinho e num potinho. Aí o ensaio, no caso, o teste da água, ele foi visto coliformes totais, que é pedaços de cocô, vamos dizer assim, de animal, do que for na água. É a cor dela, aparente, né? A dureza total. Encherichia coli, não faço nem ideia. Ferro total, manganês, o pH e a turbidez. Eu não sei exatamente o que é tudo isso, só que daí ele vem aqui do lado o resultado, né? O que apareceu e o que, a conformidade, né? Por exemplo assim, coliformes totais. O resultado, a ausência deles é 100 ml. Entendeu? Então aqui, apareceu aqui a ausência. Cor aparente. O ideal é menor do que 15. A nossa deu 1. Dureza total, menor do que 300. A nossa deu 6. Encherichia coli, seria ausência. Então aqui tá ausência 100 ml. Tá dentro. Ferro total, menor do que 0,3. A nossa deu 0,02. Então deu muito menor. Manganês. O ideal seria menor do que 0,1. A nossa deu 0,02 também, muito baixo. O pH. O ideal seria entre 6 e 9,5. Aqui o nosso deu 5,54. Só esse aqui que ficou abaixo do ideal. Que seria, ela ficou mais alcalina, né? Mas eu pesquisei na internet e isso não teria problema nenhum. Turbidez. O ideal seria menor do que 5. E a nossa deu 1 Ntu. Menor do que 1 Ntu. Então, deu boa. Beleza? Só pra estar claro, né? Pra vocês entenderem. Porque a gente também não fazia nem ideia de como era feito isso. A gente não sabia nem do que ia vir, né? Do laboratório pra gente. Mas é isso aí. Tava olhando outras coisas aqui. Daí tem aqui algumas notas e tal. Mas enfim, seria basicamente isso. Só que eu acho que devia vir, tipo, uma informação, assim. Tipo, ah não, a água está... Tipo, como se fosse um resumo, mas só tá as coisas, assim. Aí você tem que tentar entender e tal. E é isso. Tá bom? Valeu. E chegamos ao final de mais um dia. Gente, que dia meio misturado, né? Saiu um pouco de tudo. Já tomei um banhão, né? Óbvio, né? Faz tempo já, na verdade. Agora já é oito e pouco. Já estamos indo dormir, já jantamos. E esse foi mais um dia aqui com a gente. Que vocês tiveram aqui. Cara, começou... Eu nem lembro tudo que fizemos hoje, né? Passei veneno. Teve pintinho. Teve bicho novo. Passarinho que caiu do ninho. Água. Ah, na casa. Na casa. Enfim, um monte de coisa. Gente, amanhã é dia de trabalho de novo. Se chegou até o final desse vídeo, comenta aqui embaixo. Gostamos de vídeo longo. A gente vê direto. Esses dias a gente postou um vídeo que tinha 40 minutos. A gente recomenda que tava... Alguém comentou assim, queremos vídeos mais longos. Eu gosto de você. Não, deixa eu falar. Aí, aí, acho que pra ser mais longo, só mesmo se a gente fizer com uma câmera 24 horas. Ela comentou aqui, se eu não tiver sílaba aí. Ela comentou assim, é... Gosto muito de vocês, mas é injusto. Os vídeos estão muito curtos. Caraca, 40 minutos. Tem alguns que são mais curtos. Nem Big Brother, eu acho que ia ter 24 horas lá, não dá. Mas, enfim, gente, é isso. Se gostou, compartilha. Até amanhã, que a gente vai dormir. E fui. Boa noite por toda a jornada, como toda a salada. E é isso. Tchau. No próximo episódio... Tá decidido. Preciso arrumar uma vaca essa semana. Acabou de sair dali um bicho assim, tipo um... Parecia um porco espinho. Seja membro assinante do canal e tenha acesso antecipado aos episódios.